Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de Ghosts of Tsushima! Este jogo está nos devendo, desde o lançamento, um dos maiores, um dos mais incríveis jogos da geração playstation 4, foi lançado agora no finalzinho, no stretch final da geração, uma coisa inacreditável, lindo, bonito demais, é tudo muito lindo, bonito demais! Este Japão do shogunato é uma coisa incrível! A gente podia jogar o single player, mas a gente quis primeiro juntar, juntar os samurais amigos, já que o jogo ganhou recentemente o modo multiplayer, pegamos eu, Azaghal, Sr. Kai, Tucano, os 4 samurais vão defender vergonhosamente as vilas do Japão feudal, eu só quero ver logo depois do... Momento Jaba absurdo! Sim, nerds! Eu quero agradecer demais aos mais de 15 mil apoiadores do crowdfunding Nerdcast RPG Cthulhu! Nesse fim de semana a gente acabou de passar de 7 milhões de reais em apoios! Que incrível! Gente, na verdade, isso é fruto de vocês, mais de 15 mil apoiadores que quiseram participar desse projeto e ganharam as suas recompensas, os seus memes, os seus colecionáveis únicos dessa saga do maior Nerdcast RPG de todos da saga Cthulhu! E eu preciso avisar uma coisa, amanhã, você tá vendo esse Nerdplay no dia de lançamento, segunda-feira? Dia 1º de fevereiro? Amanhã, dia 2 de fevereiro, é o último dia! Eu disse, O ÚLTIMO DIA! Do maior crowdfunding, não só do Brasil, da América Latina, seus dedos! É isso mesmo! Só pra você entender, presta atenção, a coleção tem um monte, um monte de colecionáveis e conteúdos relacionados a esse universo que a gente criou junto com o Leonel Caldella. Os conteúdos, os livros, você vai poder adquirir depois do crowdfunding, vai estar no mercado, você vai poder comprar, se você quiser. Mas o resto, todas as outras recompensas são exclusivas deste crowdfunding, gente. Então olha só, a galera do crowdfunding tá ganhando muito mais recompensas do que foi planejado no início da campanha. Porque graças às metas, infinitas metas estendidas que foram batidas durante esses dois meses, o projeto cresceu muito, muito mais. Por exemplo, os dois audiolivros dos dois romances do Leonel Caldella não existiam antes da campanha começar. Eles passaram a existir graças a metas estendidas. E olha só, quem tá no nível 2 da biblioteca de digital, não só vai receber, incluso como recompensa nesse nível 2, os dois romances digitais, a graphic novel digital, mas também vai receber os dois audiolivros. Tudo no mesmo pacote de recompensa, gente. Então vale muito a pena. Você vai ter muito mais conteúdo pelo valor do apoio que você tá dando agora. E se você ainda não explorou, gente, a biblioteca física a partir do nível 3, depois também vai ter tudo isso físico, mas o livro-jogo Legacy, o livro-jogo que você modifica enquanto joga. Você cola adesivos, você rasga a página do fogo. É, pode, pode ter um, pode querer, não pode querer rasgar a página. Não, você pode, você modifica o livro. Se o seu personagem morrer e você começar com um novo personagem, a história daquele primeiro personagem já foi alterada. Você vai andar a trilha daquele outro investigador que já pereceu, mas já alterou aquela história de alguma forma. É muito incrível. É inovador. Você pode procurar, você não vai achar nada parecido. E isso, graças ao crowdfunding, isso era uma meta estendida também, gente. Ela passou a existir graças ao apoio da galera. Então, gente, é reta final, cara. Tem biblioteca de luxo no nível 4. Tem os colecionáveis físicos dos personagens do relógio do Faraday, o crucifixo do Azaghal, o caderno de notas do Venkman, cara. Tem os arquivos secretos com um monte de mapas, diagramas, cartas, cartas. Todas aquelas coisas que você viu, que você ouviu no Nerdcast RPG, a gente vai ter eles fisicamente pra guardar nessa pasta. Cara, é muito colecionável. E claro, falando de colecionável, nós temos a estátua exclusiva da Iron Studios. Olha aí o cutulão com os personagens e cenas clássicas do Nerdcast RPG, todos encravados na base da estátua. É única, pintada à mão, feita no Brasil por artistas brasileiros, 20 centímetros de altura. Cara, vale a pena você ter isso. Já pensou a sua estante com esse cutulão, cara. É realmente uma lembrança inacreditável dessa experiência, que foi esses quatro episódios do Nerdcast RPG Cthulhu. Teve caneta Montegrapa, gente. Olha só a caneta de luxo totalmente exclusiva da coleção. Pouquíssimas unidades. Essa meta já esgotou. Mas olha, você ainda tem chance de participar, gente. Tô avisando, é reta final. Nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 da noite, das 8 até meia-noite, nós vamos pra mega live final do Nerdcast RPG Cthulhu, o maior crowdfunding na América Latina. Vem com a gente, participe. Tem link aqui embaixo. Ok, bom, vamos para o Japão. Olha aí. Ó nóis, ó nóis. Aê. Olha. Olha aí. Ó nóis, ó nóis. Alguém tá faltando um ready aí, hein. Tem que segurar o keypad aí mesmo. O que que eu tenho que apertar? Aquele keypad lá. Caralho, tocando, porra. Não tô achando. Meu Deus, só tem um bandezelho que eu tenho um bandezelho. Como é que é? Aperta, é cheio de caraca. Aperta a bolinha, sai, vai pro lobby e aperta o keypad aqui no meio, bicho. Quem vai escolher o jogo é o Jovem Nerd. A gente só vai na onda dele. O vovonalta. O vovonalta total, né, maluco? Caralho. O vovonalta. O vovonalta. Olha essa quadra aí, maluco. Olha isso. Bigode, Hayden, coelho e macaco. Que coelho? Esse coelhinho aqui, ó. Olha o coelhinho. Ele é coelhinho o caralho, meu. Isso aqui é uma raposa, porra. Não é coelhinho o caralho. É raposa. Olha o tamanho de sovelha, maluco. Que raposa. Seguinte, seria bom a gente ir todo mundo junto no mesmo lugar, hein? Ok. Vamos ter estratégia ou vai ser a moda? É o que eu tava falando. A última vez que a gente fez estratégia, a Mello Smiley matou a gente com um headshot cada um. Cadê? 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 Caralho, o que me deu um headshot? Ela, a Mello Smiley. Fica tranquilo que eu vou queimar ela aqui. Só um segundinho que a gente vai conversar. Porra, não é possível, meu irmão. A Mello Smiley é demais. A Mello Smiley é o que há. Ah, tá sendo gravado a gente tomando esse pau inacreditável da M1 Miles. Ó, eu quero ver ver a gente. Que porra é? Eu quero ver a gente, já viu, já viu. Ele já era, maluco. Vamos juntar, vamos juntar. Porrada nele. Aqui, ó. É bom que ninguém se vê. Eu não sei mais onde é que eu tô. Vai a porra toda. Os caras que parecem morto-vivo são os inimigos. É só isso. Basicamente é isso mesmo. Oi, o escudo. Sai, sai. O grandão aqui, me ajudo com o grandão, cara. É de arco, irmão. Agarrem ele! Agarrem ele! Agarrem ele! Agarrem ele! Agarrem ele! Juta! Boa, galera. Jovem Nerd, não facilite a zoada. Ah, tem um cara aqui. Carada. Aonde? Ah, não. Jovem Nerd. Porra. Não, mas eu tô tomando golpe. Eu tô tomando golpe. De onde vem? Aonde? Não sei. Não tem ninguém atirando em você, não? Ai, de novo? Aqui em cima. Assassinar, assassinar. Assassinar. Porra. Sumiu. Aí, ó. Se você bater no tomorra, dá o curativo. Boa, Fred. Obrigado. Grandão! Alguém deu! Ai, 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 ai. Tua cara. Cadê? Onde vocês estão? Eu tô na pedra aqui. Gente, eu descolei aqui o barril de saque, gente. Aí sim. E ó, tá voando perto aí. Tá voando flecha. É o Jovem Nerd. Ah, é o Jovem Nerd. Ó, eu vou lá. Aí, vai lá. Assassinar! Toma! Caraca, eu mandei de alvo no ar. Lindo. Se vocês apertarem o direcional pra baixo, ele tem um poderzinho especial também. Invocar uma parada. Um pet? Eu tenho um cachorro. Mas é uma raposa. Claro. É um babuíno. Caralho, eu tenho um babuíno, maluco. Isso é um babuíno? Parece um babuíno, mas parece que é um chouchou. Acho que é um chouchou. Não, é um lobo, maluco. É um espírito de lobo, sei lá. Oh, tibuditio. Oh, tibuditio. Mas eu quero morrer! Estábula, hein? Conquistar o estábulo aqui, ó. Mas como é que a gente ficou? Ó, a escala de recompensa aumentou. A gente conquistou a parada toda aqui. Já conquistamos? Tá estranho aqui. Tá estranho. Ah, mas... Onda 1 chegando atrás. Aí, cadê o telhado? Vamos subir no telhado. Ah, tem que vir pra cá. Tem que seguir o vento. Ah, tô conquistando a fazenda. Corre na fazenda. Tão vindo aqui por baixo, hein. Boa, galera. Boa, galera. Tô fatiando. Tô fatiando. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Aê, caraca. Ó a casa. Aí, tem que ir pro estábulo de novo. Puta merda, mas que logística do caralho. Tô indo pro estábulo. Tô vindo pro estábulo. Tô seguindo o orelhudo. Ela foi per... Como assim, velho? Será que a gente tem que ficar separado, é isso? A gente fez zero ondas. Tão 15. Isso é bug. Certamente a gente fez mais do que zero ondas. Mate o moto. Sangue na neve. Temos que sobreviver 15 waves. Mas pelo jeito não é só sobreviver, né? Sobreviver e não deixar que os caras tomem os lugares. Mas acho que isso é sobreviver, né? Não sei. Aos três meses atrás, eu jogava esse jogo lendo um livro, tá ligado? Ao mesmo tempo? Tava tão viciado que os movimentos iam sozinhos. Eu esqueci completamente. Por causa de cachaça, né? Começar a atirar de longe, hein? Pulei. Caralho, o jovem nerd tá lá do outro lado, maluco. Ué, não era pra cá o Pikmin? É, mas a gente tá aqui na flecha, né? Estamos na flecha. Olha aí, Tully. Mas não é coisa de combate? Não entendi agora. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mudou o discurso? Boa. Eu tava obedecendo ordens. Caralho, eu não sei quem é amigo, quem é inimigo. Os caras do filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, são inimigos. Caraca, esses caras são difíceis, hein? Ah, eu tô com um grandão aqui. Vem ajudar. Alguém bate nele. Ai, socorro! Um spawn! Alguém me ajuda! Tô chutando o corpo! Cai ele! Cai ele! Cai ele! Calma, calma! Tô tirado aqui. Pronto, morreu o grandão. Então alguém aproveita e me ressuscita aqui também, que agora fui eu. Tô indo aí, tô indo aí. Tô revivendo o Fred. Pera aí. Defendo na hora. Foi. Ah, tirou meu kill. Roubando o kill? Eu tava esperando, com a honra, esperando o ataque dele pra defender, você foi... Pera aí. Show, então... Ah, tá vindo uma onda, tá vindo uma onda. Corre! Assassinação! Ah, eu vou pegar o arqueiro. Foi. Peguei, peguei. E agora? A gente tem que ir. Ah, alto posto, alto posto! Tão quase pegado! Eles vão tomar, vão tomar a porra do alto posto. Ah, eu não consigo chegar? Boa, galera! Boa, boa, boa! Peguei o arqueiro! Coelhinho! Cadê os inimigos? Já foram, não tem mais. Agora tem que ver onde é que eles vão aparecer de novo. Onde é dois chegando? Volta, tá boa, tá boa! É mina agora? Mina, mina! Óbvio que vai ser sempre o lugar mais distante, né? Vai, 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 vai! Tão chegando. Eu e coelhinho. Passa a faca, c******o! É embaçado aqui. Agora é sentar o bambu, malandro. Tá bem besteira. Caraca, é só apertar o botão, malandro. Não dá pra saber o que tá acontecendo. Aqui, ó. Chegando em três. Nossa, confusão, confusão! Aê! Tô precisando de ajuda aqui! Alguém! O macaco tá morrendo! É o macaco! Macaco! Olha o macaco! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Ajuda! Peraí! Eles estão no acampamento, eles estão no acampamento. Eu vou lá pro camp. Cadê esses caras? Não, como foi perdido, cara? Me f***e, meu Deus. Agora sou eu. Vai, vai, pega! Salva, salva! Que eu tô aqui fazendo a sua atenção! Levanta, barra! É só ver paia mesmo, né, maluco? Apaguei! Apaguei! Peraí! Aqui! Aaaaaa! O cara vai me chutar agora! Bora! Tô indo pra aí, tô indo pra aí! Calma, p***a! Vamos pra mina! Vai, vai pra mina aqui! Volta pra mina! Que rara! Peraí! 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 15 waves, a gente não passou de duas! Vamos bem! A lenda de quatro guerreiros do Japão! Que não conseguiu segurar uma onda de ataque, miga! Eles vêm soprados pelo vento, chegando ao dojo para salvar... Vamos na maciota, gente! Os alunos! Nossa, errou bonita a flecha! Pois é! Iaaaaa! 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 Uaaaaa! Iaaaaa! Iaaaaa! Eu não sei como é que eu uso esses meus poderes R1 aqui, não sei... I labs... Iaaai! Iaaai! Iaaaaa! Iaaaaa! Iaaai! Olha que tá bonito isso Dois jogos Dois jogos Ah, que bonito Pegar Bora Isso O cara é f*** da patroa Olha o saco bonito Que lugar bonito Olha isso Fogo O saco de cima Aí, com fogo Agora, R1 R1 e L1 Boa Boa, garota Caraca, que lindo É o filho do vento Ah, galera Aí, funcionou o esqueminha, hein Agora eu preciso de mais flecha de fogo Barracas, barracas, barracas Barracas? Barracas Alonjamento Deixa eu chegar no meio e soltar o gás, Alexandre Tô na flecha Agora, vem, vem, vem Boa Pronto, agora é só fatiar Só fatiar aqui, ó Fatia Jovem Nerd debaixo do suvapo, hein, maluco É Aí, fica todo mundo paradinho Boa Fred mandou muito bem Wave 2 É no dojo Opa, que maravilha Correu dojo, correu dojo Aí, tá Caralho, veio uma cara Uma cabeçada, maluco Vamos fatiar, então Agora Atenceção Atenção Vai, 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 vai Chegou o garejo Caraca, que bonito Fatiano, fatiando Ô moleque Como o corre Boa, Azaghal Boa, galera Aí, termó Apilar Aí, Li Boa, galera Tem o tambor aqui Se alguém quiser Alonjamento Ah não, calma. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Boa, boa, galera. Ah, tomou. Foi? Caraca, galera, é isso mesmo. Onda 3 chegando. Eu vou subir pra ver se eu consigo ver a onda. É alojamento, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vou subir. É, acho que eles vão vim de fora, né? Tão vindo já, né? Aí, da tua frente. Calma, meu Deus. Ah, já vim, já vim. Caralho, atacaram por trás, filha da p***. Não tem honra. Fogo. Fogo. Aí. Ah, boa. Vou lá embaixo. Ih, fiquei, hein? Por favor, que aqui o bagulho tá pegando. Tô lá em cima. Cadê meu? Eu vou morrer em 40 segundos. Ah, tu tá no chão? P***, eu também tô. F***. Eu tava indo atrás do Fred, me f***. Peraí, peraí. Vai lá salvar eles, Alexandre. Vou, tá bom, peraí. Fala essa raiz que eu tô dando choque. Ah, não voltei. Não, eu caí. Ah, não. Eu morri aqui, hein? Volta, vocês fazem a respalda. Vamos, vamos, vamos. Perdemos uma área. Voltei, 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 voltei. Caralho, minha cabeçada aqui. Tô entrando pelo portão. Tô indo pro Dojo, tô indo pro Dojo. Cheguei no Dojo, hein? Vou soltar, vou liberar aquilo do Dojo, peraí. Caraca, maluco. Tá, o Dojo tá liberado. É. Ah, filha da p***. Ai, ai. Preciso aqui. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô chegando aí. Alguém me ajuda aqui. Matei, matei. Me ajuda aqui, gente. Pronto. Wave 4. Caraca, é Wave 4, gente. É Wave 4, cara. É Dojo, é Dojo. Dojo é aqui? É onde tá escrito Dojo. Sabia, não? Tão vindo, tão vindo. Debocha que não faz sentido. Olha que bonito isso, ó. Boa, garoto. Bonito, bonito. Acho que eu matei o mesmo cara que você. P***, merda. Caí. Boa, boa, vai. A gente tá me cobrindo. Vai, vou levantar você. Ah, tomei. Boa, 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 boa. Salvei o Fred no último segundo. Tô no chão. Pega esse filha da p***. Ah, tomei chute na p***. Tô me chutando no chão aqui, cara. Também morri, também morri. Ih, morri também, fiquei. Soprou o Azaghal. Engraçado, não é? Tadê o Azaghal. Vacila. Fora, chegou o Azaghal. Chegou o Azaghal. Chegou o Azaghal, por favor. Chegou o Azaghal. Chegou o Azaghal, por favor. Chegou igual o Didi, maluco. Dando cabalhota. Não morre, não. Não morre, não, porque daqui a pouco eu volto. Eu tenho 20 segundos. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. Pô, foi bom, cara. Foi bom. Porra. Quatro waves. Tá brincando. Três. Três waves. Tá boa. Tá melhorando. A olhos vistos, bicho. Chama progresso. Sobreviva a 15 ondas. Essa é a piada do dia. Os fantasmas juraram honrar os mortos. A lenda dos quatro fantasmas. Eles estão prontos para prosseguir. Vamos no clipe. Vamos no clipe que estamos perto. Eu já tô aqui no clipe. Tá, eu também então. O double axe aqui me pegou. Eu já tô matando os malandrinhos por trás. Ah, foi. Conquistando. Vou pra praia. Tô na praia matando os caras aqui. NOOOOOO! Eu vou cair! Bonito. Toma! Que bonito, que bonito. Pra praia ou pro barco? Pro barco? É barco agora. Tem um cara com escudo aqui, gente. Precisa que alguém vá por trás. Juntou, 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 juntou. Juntou! Não, mas tem alguém por trás. Alguém por trás, cacete! Eu perco pra alguém por trás e ninguém vai! Aqui! Fala! Toma, toma, malandro! Tomamos o barco já. Beleza, beleza. Agora, prepare-se. Vamos ver. Vamos ver aonde é que vai ser. Eu vou cair! Nossa, o que que eu fiz? Ai, meu Deus! Ai, ai! City Project Red! Pesco, pesco, gente! Pesco, vambora! Assassina aí agora! Todo mundo tá fumado! Eu tô fatiando melão aqui, ó! Eu tô fatiando melão aqui, ó! Boa! Preciso de um tamborzinho! Bora, rapaz! Cheguei! Cheguei pra fazer a diferença! Acabou! Agora que acabou! Olha o barco! Olha o barco! E a praia? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Separa, separa! Eu vou pro barco! Praia! Ih, eu já tô na praia, caralho! Eu também! Ai, meu Deus! Perdeu o barco! Perdeu um barco! Achei! Achei, achei, achei! Podemos até perder o barco, mas a praia nós não conseguimos. Boa! Tem um tambor aqui no fundo! Tem um tambor aqui no fundo! Tem um tambor aqui no fundo! Boa! 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 Boa galera! Olha, onda dois, hein! Vai todo mundo tomar flecha de fogo! Ai, já tomei! Tomou! Ficou todo mundo intimidado! Tum! Tomou! Outra flecha de fogo! Toma, flecha de fogo! Ai, ele não pulou! Toma, que lindo! Clif! Clif! Tô indo pro Clif! Vou botar aqui o... Já tão lá, já tão lá! Já tão, já tão metade! Ai, vou dar aquele... Vou dar aquele burrito! Boa, garoto! Salva, salva! Salvou! Pronto! Tomamos o Clif! Uou! Boa, câncer, já que eu vi! Caralho, que lindo! Mas... Acho que eu morri! Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Ah, objetivo bônus fracassado? Porra, o Penhasco tá zoado também agora! E a gente defendendo a praia! Pera aí, vamos no Penhasco! Pronto! Vamos! Clif agora? Parte pro Clif! Tô lá, eu tô sozinho aqui, socorro! Tô tentando chegar aí! Agora, R1! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Uuuu! Joga em mim! Louça, Shishiva! Caraca! Lindo, lindo, lindo! Aê, garoto! Caraca! Poelhinho! Quarta onda chegando! Ah, peraí, tem que jogar esses negócios explosivos, maluco! Aqui, aqui! Aqui! Ah! Errei a flecha! Chamei o macaco, vamos ver o que acontece! Aí, o macaco pegou o cara! Cadê? O cara tava atirando o macaco, não é macaco! Ai, caí, 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 socorro! O cara tá guardando cachaça aqui! Mas tu tá lá em cima! Tô na pedra! Tô na pedra! Morri! Morri e chegou! Ah, não! Fred, cadê tu? Não, Fred! Tá aqui, pariu! Tá aqui, pariu! Agora foram umas cinco ondas, pelo menos! É! Mas a gente tá melhorando, hein! Quatro! A gente tá indo uma por... Não, três só! Essa última onda aí, a gente só não conseguiu ela por bobagem! A gente só não conseguiu ela porque morreu! É, exatamente! Tudo ou nada? Caraca! É nada! A gente nunca vai conseguir fazer 15 ondas agora! A gente tinha que fazer... A gente tinha que tentar ficar dois na ilha, dois no cliff, Pra gente não perder o negócio! Se a gente perde um, a gente se fode! Pode ser! Ó, vamos começar então no barco? É, eu tenho que ir pro barco! Pra, ah! Barco! Desce e vai subindo! Pera aí, vou te ajudar aí! Boa! Morreu! Esse barco não vai a lugar nenhum, né? Não! Pois é! Pluct, plact, zoom! Boa! Pluct, plact, zoom! Não vai a lugar nenhum! Ó! Ó, que bonito! NOOOOOSA, Jovem Nerd! Caraca! Esse é um samurai! Nossa! Praia! Tomamos a praia, hein? Então subiu! Tem acho! Aqui ó! Calou! Aí! Consegui aqui um saque, gente! Então, tem que posicionar os saqueis bem aonde... Eles vêm, né? Pode crer! Atira no... Atira no barril, Fred! Ae! Consegui! Boa, Fred Olho! Boa! Que bonito! Que bonito! Bonito! Bonito demais! Caraca! Caraca, maluco! Tomei! Tomei, hein? Tô deitadinho! Peraí, tô indo! Dei fogo no cara! Dei fogo no cara! Boa! Levantou Fred! Quem que tá morrendo aí? Boa, garoto! Nossa, que bonito! Tomou no clipe! Ah, não! Caraca! Algumas idiotas na puta! Ai, obrigado! Deixa eles aglomerarem aqui em volta! Não chegaram ainda! Não chegaram ainda! Ó o fantasma aqui, ó! Ó o fantasma! Ah! Peraí! Ah, que merda! Ae! Consegui! Cadê? Os caras já tão vindo? Não, deixa tomar o barco! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Calma! Vai pra praia! Eu vou na praia! Tô indo pra praia! Vai lá! Tô sozinho na praia! Tô segurando! Tô segurando! Tô segurando! Ah! Aqui! Opa! Tô chegando! Isso! Obrigado! Obrigado! Pronto! O barco tá lá! Boa! É nóis! Valeu Fred! Vamos lá pra praia então! Vamos! Mas peraí! A praia tá vazia! Tá limpa a praia! A praia tá vazia porque tem jovem nerd de Azaghal aqui, rapaz! Ai, ai! Cadê meu macarralho? Cadê você? Cadê? Achei! Aqui! Tem um tambor com urgência, hein? Nossa! O cara caiu! O cara deitou! Tem vários! Tem um aqui na praia! Tem um aqui na praia! Não! A gente tem que ir no penhasco, Fred! Deixa o Alexandre ir pro penhasco! Vem aqui, Fred! Tem tambor aqui! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! O cara chegou! Caraca, que bonito! Mas agora tá tomando flecha aí! Sai daí! Boa! Valeu! Ah, meu Deus! Boa, garoto! Calma! Calma! Vou cair! Vou cair! Cadê o jovem nerd? Cadê o jovem nerd? Eu caí! Calma, calma! Fred me ajuda! Calma! Já deu a la frente! Já foi! Já subiu! Boa, galera! Ah! Os quatro tamurais! Fulpou, manata! Onda 4 chegando, galera! Fulpou! Vai ser! É, vai ser aqui! Vai ser aqui! Solta o macaco! Ó o pau quebrado! Eita porra! Liga na barra! Liga na barra! Eita porra! Calma que eu tenho ele! Cai perto da pedra! Cai perto da pedra! Tem um arqueiro aqui, cuidado! Tem um arqueiro aqui, tem um cara de escudo! O cara de escudo tá me chutando! Tô vendo? O cara não tá me chutando no chão também! Isso é muito vacilo! Vai, 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 Fred! Olha só! Eu vou pra praia porque tem gente lá, hein! Vai lá! Eu tô morto aqui, hein! Tô indo! Jovem Nerd ou Azaghal? Vai lá, Jovem Nerd! Eu tô com o cara do escudo! Mas tem dois caras aqui, calma aí! Me pegou! Salve o Tucano! Tem 19 segundos! Ó que bonito! Pulido demais! Caralho! Tem que salvar os dois agora! Nem morre, Fred! Nem morre, Fred! Ai, meu Deus! Senhores, eu liberei a praia, tá? Muito obrigado! Vai pro barco, Fred! Respawn, respawn, respawn! Chegando no barco, caraca! Onda de chefe chegando em quatro! Caraca, bem de longe! Caralho, é só chefão, maluco! Olha, veio o maluquinho com o trabuco aqui! Eu vou morrer! Inclusive, Fred! Ah, morri! Não deu! Impossível! Deixa eu tentar te salvar! Não, não, não! Não, morri também! Tentei te salvar, mas morri! Sai, sai, sai! É só não morrer! É só não morrer! Calma! Tô usando a fumaça pra reviver vocês! Aí, garoto bom! Caralho! Isso aí é ninja, hein? Cadê o macaco? Caralho, eu tô com aquela parada do R1, L1! Eu morri de novo! Puta que pariu! Calma, que eu tô matando o cara que tu matou, eu vou aí te salvar! O que que é L1, R1? Não sei o que é isso, os dois juntos? É, os dois juntos faz o Megazord aí! Ninguém me avisa nada, gente! Eu tô deitado no chão, tô deitado no chão! Caralho! Que pariu, o cara me explodiu! Caralho! Eu tô me dando certo! Eu tô preso! Caralho! Socorro! Fugi! Aaaaaah! Seu sonho vai morrer! Como você e seu samurai já fizeram! Aaaaaah! Gente, socorro! Fugi! Não vai dengue ao nosso país a sua linha de sangue! Como você e seu samurai já fizeram! É? Tem o Jômen Nerd? Não fuja, Jômen Nerd! Jômen Nerd! Jômen Nerd! Aaaaaah! Não, não! Foi pro L1, cara! Foi pro L1, cara! Foi! É! Evolução! É evolução do samurai! Melhorando muito! Melhorando muito! Vamos chamando lá! Isso é o Nerd Play do G21! Fó! 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 Tira essa influencia desse problema. Amigado. Ele ia dar um bruque! Caiu de novo, meu Deus! Fó! Fó! Tchau.